DJ, DJ W, porra Tô envolvida na atividade de selecionar as bandidas Uma goque e um pente carregato Somente pras minhas melhores amigas Onde eu chego é tiro pro alto Então corre, garante sua vida Porque a tropa tá dentro do baile Na bota de todas as minas Tá larica Se o bonde pegar, cê tá perdida Viu, querida? Vai tá larica Em outro mundo, em outra vida Se desacredita, amiga, pega a fita Vem que hoje vamos exorcizar as rapariga Vem que hoje vamos exorcizar as rapariga DJ, DJ W, porra Tô envolvida na atividade de selecionar as bandidas Uma goque e um pente carregato Somente pras minhas melhores amigas Onde eu chego é tiro pro alto Então corre, garante sua vida Porque a tropa tá dentro do baile Na bota de todas as minas Tá larica Se o bonde pegar, cê tá perdida Viu, querida? Vai tá larica Em outro mundo, em outra vida Se desacredita, amiga, pega a fita Vem que hoje vamos exorcizar as rapariga Vem que hoje vamos exorcizar as rapariga Hey, hey! Ah, ah, ah!